1. Significado bíblico de bicicleta em um sonho Sonhar com bicicleta é o significado de transmitir uma mensagem. O piloto deve estar pronto para remar tanto quanto possível para chegar ao seu destino. Uma bicicleta ou bicicleta é usada para fins recreativos e para fazer curtas distâncias. Andar de bicicleta é a melhor alternativa para o trekking. O significado espiritual de ver uma bicicleta em seu sonho pode simbolizar foco, determinação e paixão. A bicicleta é um símbolo dos sonhos do corpo, da mente ou que explica o estado de fundo. Uma criança andando de bicicleta no sonho está conectada a um destino colorido. Talvez uma criança sonhe em andar de bicicleta, esse é um bom símbolo. Simboliza que essa criança será grande e sua estrela brilhará. Talvez no processo de remar, a bicicleta quebrou, isso significa uma grande desconexão do poder da prosperidade. O mesmo significado ainda se aplica ao adulto que se depara com esta revelação. Ver se andando de bicicleta mostra que em breve as coisas vão melhorar. Este sonho também diz para você trabalhar mais duro, pois o inimigo pode tentar desonrá-lo. Esse tipo de sonho é ruim quando a bicicleta é roubada, o freio está falhando, encontrando sua bicicleta, andando de bicicleta para um local estranho etc. Os efeitos negativos também podem servir como uma forma de atraso, limitação e retrocesso. A pessoa que anda de bicicleta no sonho é uma pessoa trabalhadora, mas se esse tema for recorrente, então indica uma rápida atenção espiritual. Outras atividades de interpretação de sonho e sobre ciclismo Bicicleta Bicicleta sonho de escalar uma bicicleta com confiança Isso indica um novo espírito de fé para superar seus desafios. Sonho de andar de bicicleta com medo Isso simboliza medo de arriscar, medo de assumir uma responsabilidade, medo de tomar uma decisão etc. Andar de bicicleta e olhar para trás indica falta de concentração que pode fazer com que você perca tudo na vida. Este sonho também aponta para morte, perda, aborto. Sonhar em andar de bicicleta com velocidade indica sua prontidão para vencer na vida. Também pode ser um meio de transmitir uma mensagem importante ou tentar reivindicar uma bênção específica. Se você está planejando obter dinheiro a qualquer custo, este sonho lhe diz para aceitá-lo com cuidado, mas com sabedoria você dominará o seu mundo. Assistir a um acidente de bicicleta ou de bicicleta é um presságio de tragédia, mas notícias, tentação. Sonhar em descer de bicicleta de bicicleta é sinal de que o inimigo programou para cair, tropeçar e morrer. Um sonho apontando para uma bicicleta quebrada significa atraso em suas expectativas, maldições e esforços infrutíferos. Pode ser o símbolo de um acidente de carro iminente. Por favor, ore por revelações mais profundas. Sonhe com uma bicicleta com três rodas, isso mostra que você provavelmente encontrará confusão e maldade. Sonho de passeio de bicicleta, significado espiritual e interpretação. Em Salmo capítulo 37 versículo 23 e fim 24 os passos de um homem de bem são ordenados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não será totalmente abatido, porque o Senhor o sustém com a mão. O aparecimento de uma bicicleta não é uma experiência de sonho comum. Bicicleta simboliza a liberdade do mestre de escravos, liberdade da pobreza, liberdade da ignorância. Ver uma bicicleta em bom estado mostra que você logo chegará à terra prometida. Uma terra prometida é uma terra que mana leite e mel. A bicicleta é usada para andar de bicicleta, mas se você andar nela, é um aviso para nunca desistir das situações atuais. Muitas pessoas estão desistindo muito cedo devido a um problema ou outro. É verdade que ninguém gosta de andar de bicicleta ou de bicicleta na vida real. Às vezes, ver a si mesmo andando de bicicleta no mundo espiritual pode ser um símbolo de humildade ou um teste de Deus. Também pode ser categorizado com a simplicidade de vida. Andar de bicicleta em um sonho pode significar que você se levantará novamente. Andar de bicicleta pode revelar suas quedas frequentes, que agora é hora de voar mais alto como uma águia. Se outra pessoa está andando de bicicleta, isso indica que a vida gira em pulos. É um sonho contar a você sobre a chegada de sua própria temporada. Mas com orações, Deus pode decidir manifestar seu sonho hoje. Mas se você experimentou que uma pessoa tirou sua bicicleta e montou nela, seja uma pessoa conhecida ou desconhecida, isso significa que seu inimigo está montando em seu cavalo e pode indicar que você começou tudo de novo. Que essa não seja sua porção em nome de Jesus. Portanto, enquanto você continuar vendo o freio da sua bicicleta falhar ou o pneu furar repetidamente, se você for proprietário de um carro, isso indica um sinal de acidente ou problemas mais sérios. Uma vez que esse sonho esteja passando em sua mente subconsciente, ele mostra que não haverá progresso ou que você provavelmente enfrentará decepções que o fariam culpar as pessoas por serem responsáveis por seus problemas. Esse sonho é influenciado principalmente pela feitiçaria doméstica para impedir que você chegue perto de suas bênçãos. Se você é um homem rico e em seus sonhos continua andando de bicicleta, é um sinal de que seus inimigos estão atrás de você e querem que você caia. Se você está dirigindo um trem ou vagão, isso mostra que há algumas críticas à sua riqueza financeira. Ver outras pessoas dirigindo uma carruagem significa que você tem sentido o ciúme da vida de outras pessoas. Se você está dirigindo um veículo de transporte público, o sonho significa que terá dificuldade em avançar na vida acordada. Se você estiver dirigindo bêbado, é provável que se depare com algumas circunstâncias infelizes no futuro. Por exemplo, normalmente é um mau sinal para um piloto de carro sonhar em andar de bicicleta no sonho, e isso não é apenas um sonho comum. Isso significa que a pessoa está prestes a sofrer queda, limitação e rebaixamento. O diabo pode empurrar este sonho para um homem a fim de fazê-lo perder a carreira, o emprego, o negócio, o casamento, a concentração etc. Porém, se você é motorista de ônibus na realidade, o sonho da bicicleta ou do ciclismo pode estar conectado ao seu situação atual. Se você está sentindo controle em sua vida, o sonho de bicicleta é normalmente uma experiência de sonho incrível. Se, no entanto, o sonho da bicicleta está gerando sentimentos negativos de alguma forma, isso pode ser um reflexo ruim da obstrução satânica ao cumprimento de seus objetivos pessoais. Esse sonho também pode simbolizar os planos do inimigo contra a sua descoberta. Também pode indicar uma maneira do inimigo derrubá-lo e zombar de sua vida. Algumas pessoas se veem andando de bicicleta no sonho e, em sua vida acordada, seus carros continuariam desenvolvendo problemas mais técnicos. Enquanto eu ouço os casos de outras pessoas sobre este caso de sonho, onde a pobreza e a luta seriam mais pronunciadas sobre eles. Sonho com bicicletas. Significado espiritual uma nova bicicleta indica um novo começo, uma nova oportunidade e novas possibilidades de aquisição de sonhos. No reino do espírito, uma nova bicicleta ou bicicleta representa uma boa notícia que está chegando para você ou sua família. Talvez você não tenha um carro na vida real, ou seu estado atual de circunstâncias não seja encorajador. Se você sonha com alguém que comprou uma bicicleta nova para você, isso mostra que o Senhor usará alguém para abençoá-lo. Se você andar de bicicleta com confiança, isso significa que você tem certeza de seu sucesso e recuperação em um futuro próximo. Andar de bicicleta em uma subida pode ser muito mais difícil do que apenas pedalar, então é mais difícil ou difícil. Subir o morro é um bom sinal e deve ser comemorado dando glória a Deus. Neste caso de sonho, embora você possa enfrentar alguns momentos difíceis ou adversidades, você chegará ao topo, do outro lado ou você terá sucesso. Peça graça para terminar bem. Sonho com poder de bicicleta com pneus planos Você teve fogo plano ao andar de bicicleta indica tempestades. Enquanto sonhar em andar de bicicleta velha pode representar um jogo de luta, situação desavergonhada e incapacidade de terminar tudo o que você começou. Talvez as coisas boas estejam em silêncio na vida e alguns poderes estejam carregando suas bênçãos que estão prestes a mudar sua história financeira. Supõe-se que haja progresso em sua vida, mas, em vez disso, há contratempos e abandono. Andar de bicicleta velha ou de bicicleta em seu sonho está relacionado à sua fundação e ao alto estado de perversidade ali. Se por acaso você se vir em um sonho andando de bicicleta por uma estrada acidentada, saiba que vai passar por algumas dificuldades e restrições para se locomover até o local da elevação. Este sonho pode ser um sinal de que seu sucesso se manifestará à medida que você se esforçar mais para atingir seus objetivos na vida. Independentemente de você ter uma bicicleta na vida acordado, ou sua ocupação ou carreira está ligada ao uso da bicicleta, um sonho em que você anda de bicicleta que começa a desmoronar ao longo do caminho. Isso indica uma atividade de mau espírito monitorador verificar a vida da vítima. Este sonho mostra que uma pessoa já está atomentada por maldições quase lá, mas nunca lá, e ele não está atomentada por maldições. Se por acaso você se vir em um sonho andando de bicicleta por uma estrada acidentada, saiba que vai passar por algumas dificuldades e restrições para se locomover até o local da elevação. Este sonho pode ser um sinal de que seu sucesso se manifestará à medida que você se esforçar mais para atingir seus objetivos na vida. Independentemente de você ter uma bicicleta na vida acordado, ou sua ocupação ou carreira está ligada ao uso da bicicleta, um sonho em que você anda de bicicleta que começa a desmoronar ao longo do caminho. Isso indica uma atividade de mau espírito monitorador verificar a vida da vítima. Este sonho mostra que uma pessoa já está atomentada por maldições quase lá, mas nunca lá, e esse ataque é parte do que é não permitir que a pessoa prospere. Alternativamente, esse sonho pode ser um reflexo do medo de correr um risco. É provável que você peca tudo o que trabalhou ou conquistou até agora como resultado da fúria dos inimigos da casa contra sua promoção. Uma bicicleta defeituosa em seu sonho pode estar associada à estagnação e ao fracasso. Pense profundamente e veja de onde seu problema pode estar vindo e faça uma oração direcionada para destruir o homem forte que está trazendo limitações em seu caminho. Além disso, se você descobrir que está planejando comparecer a uma entrevista de emprego e que seu sonho está apontando para uma falha no freio de uma bicicleta, precisa orar muito. Isso simboliza o fracasso em conseguir emprego nessa organização. É aqui que o inimigo faria tudo o que pudesse para frustrar e desapontar você na sessão de entrevistas. Se você descobrir que está andando de bicicleta com sua esposa em seu sonho, terá que quebrar as lutas e sofrimentos conjugais. Na mesma linha, sonhar em andar de bicicleta no meio da aldeia mostra que a feitiçaria em sua família está planejando tirar comida de sua boca, projetando as flechas de volta à estaca zero, doença e confusão em sua vida. Sonhos de andar de bicicleta com seus amigos em sua casa formal, ou escola, simboliza sofrimento profissional, dificuldade e situação teimosa. Existem maldições ou situações especiais que exigem a graça de Deus para serem quebradas. Sonho com bicicleta ou bicicleta sendo roubada Significado espiritual Apocalipse capítulo 21 versículo O sonho de bicicleta geralmente indica coisas boas da vida. Mas uma bicicleta roubada em seu sonho pode representar uma ruptura conjugal ou ministerial. Você experimenta um ataque repentino em seu casamento, ministério ou contratempos em suas finanças. Sonhar que sua bicicleta foi roubada, isso pressagia que coisas importantes foram roubadas de você. Se você vê alguém roubando sua bicicleta, mas não puder fazer nada a respeito, isso pode indicar um assalto à mão amada no local. Também significa que você não tem poder espiritual para lutar contra os inimigos de seu progresso. Se você vê alguém tirando sua bicicleta de você, mas você está observando o que aconteceu, significa que você está desamparado. Este sonho ocorre por alguns motivos. Pode ser que algo ruim esteja para acontecer com suas propriedades. Em alguns casos, esse sonho também pode indicar que você está lidando com pessoas invejosas e que elas estão tentando fazer algo ruim por você. É importante que você esteja muito vigilante e confie naqueles a quem divulga assuntos sérios para obter ajuda. Ter sua bicicleta ou bicicleta roubada é uma ocorrência infelizmente comum. No espírito, pode representar uma situação em que seu inimigo decidiu mostrar a você. Se acontecer que você não consegue encontrar onde guardou sua bicicleta, é sinal de descuido, lentidão e perda de virtudes. Pode significar um meio pelo qual você achará difícil seguir em frente. Talvez você esteja preocupado com o lugar onde costuma estacionar o carro. Esse sonho pode revelar que seu carro está prestes a ser roubado, sequestrado ou operado por bandidos, assalto à mão amada. Se você notou uma perda de ideias criativas durante o dia, isso naturalmente entrará em seu estado de sonho também. Então isso pode ter encorajado você a pensar em uma maneira de começar a relembrar suas ideias perdidas, talentos, dons, visões, revelações, etc. Considere algumas coisas que você perdeu no sonho e no seu mundo real. É possível que você precise estar focado, trabalhar duro, orar para obter a misericórdia do Espírito Santo para cumprir tudo o que falta em sua vida. Perda de bicicleta ou bicicleta no sonho Sonhos frequentes com uma bicicleta roubada podem ser indicativos de outra perda em sua vida agora, como dinheiro, amigos, segurança ou até mesmo um relacionamento. É hora de você se afastar de associações erradas que constituem dores, miséria e perdas para você. É hora de você se levantar como Caleb e tirar o gigante de sua montanha. É hora de você dizer adeus às estranhas perdas em seu casamento. Você pode sentir que não pode fazer ou alcançar o que seus conjuges estão conquistando. Talvez você acabou de perder seu emprego, ou talvez seu ministério esteja registrando uma porcentagem muito baixa de membros. Você não se sente mais abençoado ou motivado como antes, com relação a este estado de sonho, Deus ainda pode ter um bom plano para você. Não se contente com menos Existe uma diferença entre os desafios da vida e o ataque espiritual. Quando você olha para a sua situação e declara, vou me sair bem, então é uma declaração positiva. Em um sonho onde uma pessoa está andando de bicicleta em sua direção, geralmente é interpretado como um desafio. De acordo com esse estado de sonho, a bicicleta poderia ser um carro limpo. Se você está fazendo uma caminhada e uma pessoa anda de bicicleta em sua direção, isso indica uma pessoa tentando zombar de sua situação atual. Sonho sobre travagem de bicicleta Interpretações bíblicas de sonhos filipenses 4, 6 e 5 em 7 Não se preocupe com nada, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, faça com que seus pedidos sejam conhecidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e mentes por meio de Cristo Jesus. O sonho de frear uma bicicleta no caminho representa um obstáculo ou perigo imprevisto. Muito desse símbolo depende dos detalhes da falha. Se seu freio for mais sério, tem a ver com uma perda de controle para governar suas finanças, casamento, carreira, negócios, etc., frustrações e problemas fundamentais. Se você sonha onde seu freio geralmente não está decolando, isso indica que você vai sentir dores, medo e obstáculos. Também pode significar que existem poderes que não apoiam seus planos. Quando uma bicicleta quebra, isso traz decepções. E onde quer que a pessoa esteja planejando ir pode não funcionar. Quando você sonha em andar de bicicleta e ela para no meio do caminho, significa que a pessoa não está vivendo uma vida plena, um sinal de que há espíritos malignos contra você. Esse tipo de sonho pode não ser necessariamente centrado na jornada da vida. Pode estar relacionado a um problema específico ou a uma pessoa em sua vida que está pronta para transmitir uma mensagem importante para você. Mas ao longo da linha, o inimigo não permite que ele cumpra a sua promessa. Se você tiver problemas para consertar a bicicleta, isso mostrará problemas não resolvidos. Isso também pode ser um indicador de libertação incompleta, infortúnios, depressão, apostasia. Se o pneu furou, isso indica que você pode não ter a oportunidade de sair de seu ambiente atual. Esse sonho geralmente faz com que um destino seja encalhado. A bicicleta quebrou em um sonho tem um significado espiritual relacionado a uma pessoa, lugar ou situação. Quando você está para entregar uma mensagem, por exemplo, e sua bicicleta quebrou, é um símbolo da escravidão satânica. Se você se sentiu mal ao ver o estado da bicicleta em seu sonho, significa que o inimigo já concluiu seu caso. Ver outra pessoa estragar sua bicicleta é um sinal de alerta. Este é um símbolo espiritual mais sério de que uma pessoa próxima está tentando destruir o instrumento de seu progresso ou prosperidade. Você precisa ser mais vigilante e cuidadoso com a maneira como confia nas pessoas. Caso contrário, você pode sentir a mão dos inimigos espalhando suas boas obras. Talvez você sonhe em tirar sua bicicleta de um buraco. Em seguida, simboliza os anjos de Deus ajudando você a sair de suas situações. Você pode começar a experimentar favores graduais e oportunidades maravilhosas. Por outro lado, se você sonha em empurrar sua bicicleta em vez de andar com ela, isso simboliza liberdade. Isso significa que, seja o que for que você encontre, continue pressionando com força em suas situações precárias. E um dia, Deus responderá às suas orações. Às vezes, esse sonho revela seu trabalho árduo e paixão para se destacar. Um dos sonhos com que muitas pessoas não deveriam brincar é a revelação de uma bicicleta que de repente se recusou a funcionar. Deixar de resolver o problema a tempo pode ser perigoso. A agenda do inimigo só pode prosperar se você se recusar a se esforçar mais. Uma vez que o freio de uma bicicleta está falhando, ele pode ser conectado a você, melhorando sua maneira de resolver problemas ou orar da maneira usual. Ver outra pessoa estragar sua bicicleta é um sinal de alerta. Este é um símbolo espiritual mais sério de que uma pessoa próxima está tentando destruir o instrumento de seu progresso ou prosperidade. Você precisa ser mais vigilante e cuidadoso com a maneira como confia nas pessoas. Caso contrário, você pode sentir a mão dos inimigos espalhando suas boas obras. Talvez você sonhe em tirar sua bicicleta de um buraco. Em seguida, simboliza os anjos de Deus ajudando você a sair de suas situações. Você pode começar a experimentar favores graduais e oportunidades maravilhosas. Por outro lado, se você sonha em empurrar sua bicicleta em vez de andar com ela, isso simboliza liberdade. Isso significa que, seja o que for que você encontre, continue pressionando com força em suas situações precárias. E um dia, Deus responderá as suas orações. Às vezes, esse sonho revela seu trabalho árduo e paixão para se destacar. Um dos sonhos com que muitas pessoas não deveriam brincar é a revelação de uma bicicleta que de repente se recusou a funcionar. Deixar de resolver o problema a tempo pode ser perigoso. A agenda do inimigo só pode prosperar se você se recusar a se esforçar mais. Uma vez que o freio de uma bicicleta está falhando, ele pode ser conectado a você, melhorando sua maneira de resolver problemas ou orar da maneira usual. Se você continuar com o mesmo espírito excelente de fazer no topo, verá que se tornará mais relevante para a sua família e para o mundo em geral. Em alguns casos, esse sonho pode estar pedindo que você obedeça a voz de Deus e se concentre na linha dos seus sonhos na vida. Sonhar onde você está andando de bicicleta para trás, isso simboliza lentidão no ponto de ruptura. Se você notar que a bicicleta não é rápida o suficiente, ela mostra um movimento lento, um sinal de que seu destino será muito lento ou atrasado. Uma indicação de onde uma pessoa estará lutando para realizar algo que foi superado por outro. Ao andar de bicicleta para trás, preste atenção às suas emoções. O acidente de bicicleta é um símbolo de calamidade. Se você sonha que entrou em uma reunião com sua bicicleta, isso significa que enfrentará ataques de pessoas. Às vezes, o inimigo pode usar esse sonho para trazê-lo ao departamento da tristeza. Você sente que algo misterioso está para acontecer em sua vida ou na vida de seus entes queridos. Se o seu sonho envolvia uma pessoa comprar uma bicicleta para você, essa pode ser uma ótima notícia. É provável que alguém esteja realmente tomando a decisão de lhe dar um presente. Este presente pode ser qualquer coisa. Se a pessoa intencionalmente comprou para você uma bicicleta charlatã em seu sonho, então esteja pronto para rejeitar alguns presentes com os quais seu espírito não concorda ou aceita. Por trás desse sonho está uma força dos ímpios para trocar suas virtudes e matar sua glória. Nesse caso, coloque uma restrição temporária ao recebimento de alguns tipos de presentes em sua vida real. Estar em uma bicicleta para uma viagem longa significa que o espírito de seus ancestrais está realmente atrasando você. É estranho para uma pessoa viajar de bicicleta. Se esse é o caso dos seus sonhos, você precisa ir para a libertação do cativeiro coletivo. Você deve estar pronto para lidar com todas as formas de batalhas fundamentais que ainda não o libertaram. Sonho em comprar uma nova bicicleta, significado espiritual sonho em comprar uma bicicleta nova, representa um novo começo. Esse tipo de sonho abre caminho para que coisas boas encontrem expressão em sua vida, casamento, ministério, carreira, etc. Ao meu sonho anterior de comprar, é dito que comprar coisas comestíveis pode ser um mau presságio. No caso de uma bicicleta, é um bom símbolo dependendo do resultado do tema. Há algo emocionalmente ligado à compra de bicicletas no reino espiritual, pois este sonho indica que você está levando o seu sonho para o próximo nível. Sonhar com a compra de bicicletas representa a felicidade e a riqueza que você viverá em um futuro próximo. Enquanto sonha que está vendendo sua bicicleta, é um mau sinal. Isso geralmente indica uma pessoa tentando vender suas propriedades como resultado de suas dificuldades atuais. Comprar coisas no sonho ou no mundo real costuma ser uma experiência comum. Isso é verdade porque todo mundo precisa comprar algo para manter o corpo, a alma e o espírito funcionando perfeitamente. Uma pessoa que está tendo a visão de comprar bicicletas pode ser uma indicação de que Deus está realmente planejando abrir seus caminhos. Pode ser um negócio, uma grande conexão, favorecimento matrimonial, finanças etc. Quando você começa a se imaginar comprando uma bicicleta nova, é seguro dizer que há recompensa no trabalho árduo. Os sonhos de comprar bicicletas podem simbolizar a necessidade de vivenciar alguma situação de mudança de vida relacionada a sucesso, lucro, felicidade e realizações em seus esforços para mudar seu status. Isso prediz uma transação lucrativa que lhe trará riqueza adicional. Isso vai acontecer muito mais cedo do que você esperava. Você já viu alguém que não gosta de comprar um carro e dirigí-lo? Ou talvez você tenha visto uma pessoa dizendo que comprar um carro novo para si mesmo é realmente mal e que Deus não apoia isso? Esse é um significado simbólico desse sonho. Se você sonha onde alguém lhe comprou uma bicicleta, isso tem um significado de sonho diferente. Se você acordou relaxado, isso indica que uma certa pessoa foi ordenada por Deus para te educar, mostrar o caminho e te levar. Se você acordou triste, então é um sonho apontando para uma manipulação de bruxaria contra você. Entendemos que nem todos os presentes recebidos em nosso mundo real são realmente bons. No entanto, se você acha que este sonho é estranho, então se ajoelhe e ore contra os inimigos que querem roubar de você. É importante examinar os itens que você sonhou, porque se eles estão sendo apresentados a você com uma má intenção, é muito mais provável que você não experimente a vitória e o sucesso em seus empreendimentos. Se, em seu sonho, você está comprando uma bicicleta para andar, prepare-se para a possibilidade de uma grande libertação da limitação e da herança maligna que oprimiu as pessoas em sua linhagem de não conseguirem coisas melhores na vida. Você pode se encontrar lutando para viajar. Em uma nota mais leve, este sonho também pode significar um favor divino sem precedentes e uma separação do jugo da pobreza. Caso contrário, pode ser um sinal de que você receberá um presente de valor substancial em breve. Sonho em vender uma bicicleta Os sonhos de andar de bicicleta indicam que os poderes de seu pai estão, na verdade, trabalhando contra seus esforços. Vender é uma arte de vender mercadorias às pessoas. Comprar uma bicicleta é bom, mas se você a está vendendo, isso mostra que você está vendendo suas propriedades arduamente conquistadas, o que pode trazer grandes perdas para você. Neste caso de sonho, a bicicleta é parte do seu instrumento de bênçãos, mas no momento em que você a vendeu, isso significa problemas em seu casamento e ataque ao seu local de trabalho. Se você sonha em vender suas bicicletas para as pessoas, existe a possibilidade de que comece a ficar endividado, pedindo emprestado ou sendo submetido a um escravo. Se você realmente é um grande homem e seu sonho é vender bicicletas, isso significa que o plano de feitiçaria está prosperando em sua vida. Isso significa uma situação em que você se encontra sendo pobre ou miserável na vida. Se você é casado, isso certamente causará problemas em seu casamento. Quando esse sonho se vincular a você, ele levará a um trabalho árduo e inexplicável, sem lucro e ao desvio do destino. Às vezes, esse sonho pode fazer um homem morrer prematuramente. Por exemplo, quando um diabo quer lidar com uma pessoa, ele geralmente não vem no mundo físico, ele deve ter lidado com essa pessoa no sonho. Para os casais jovens, sonhar em vender e às vezes comprar uma bicicleta pode facilitar os problemas financeiros. Talvez desde o dia em que você se casou você começou a passar por turbulências financeiras. Isso está lhe dizendo que o Espírito Santo provavelmente não estará envolvido nos assuntos de seu casamento. Vender coisas no mercado é um feitiço de estrela. Você pode experimentar seus rivais no trabalho tentando roubar sua posição ou levar o crédito por algo que você fez. Talvez você precise encontrar o propósito certo de sua vida para poder voltar ao caminho certo. Vender uma bicicleta no sonho costuma ser um mau sinal, indicando que o diabo amou uma armadilha com a unção do rabo. O Espírito é uma ferramenta muito poderosa para tornar a zombaria e a inutilidade de uma pessoa. Portanto, você deve orar contra qualquer poder que me force a tomar uma decisão contra a vontade de Deus. Quando você está gradualmente vendendo sua bicicleta em seu sonho, está abrindo caminho para todos os tipos de perdas, a síndrome do quase-sucesso e o medo de ser um grande obstáculo em sua vida. Na maioria das vezes, o sonho recorrente de encontrar sua bicicleta ou freio falhando está associado à posição e posição, especialmente no trabalho. Isso pode significar um rebaixamento ou um ataque mais sério ao pessoal do seu pão. Por outro lado, se outras pessoas vendessem bicicletas para você, isso geralmente simbolizaria uma armadilha satânica para arrastá-lo para trás, uma forma de armar ou causar um obstáculo em sua perseguição. Talvez esse sonho tenha surgido quando você estava tentando realizar um projeto muito em breve. Então, você precisa clamar aos céus pela conclusão bem-sucedida de seu projeto. Sonhos com andar de bicicleta no escuro Significa cegueiro espiritual, morar no mundo escuro. Isso geralmente indica a manifestação do seu dom na época de outra. Talvez você esteja confuso sobre a direção a seguir, o curso certo a seguir ou o parceiro certo com quem se casar. Ninguém gosta de dirigir um veículo no mundo escuro, exceto que essa pessoa é um morto-vivo. É um mau sinal se a bicicleta for pedalada no sonho do mato. Por que diz a você que um espírito errante e o sofrimento realmente o prenderam? Se você mesmo foi a pessoa que vai de bicicleta para a sua aldeia, fazenda ou para o exterior, isso significa problemas teimosos e sem fim. Esse tipo de sonho indica que você continuará comendo da cabeça à boca até que haja uma intervenção divina. Se você sonha em andar de bicicleta com facilidade, esse sonho significa o seu sucesso. Mas se você não está andando de bicicleta com facilidade, isso significa que você não está lidando com suas responsabilidades. Isso mostra que você não é estável em pensamento, posição, casamento ou em sua decisão. Como cristão, sua decisão deve ser ousada e clara. Uma bicicleta, ou bicicleta, é uma máquina para ir de um lugar para outro. Geralmente é o ciclismo e usado para diversão, exercícios, esportes e transporte. O ciclismo é principalmente uma atividade aeróbica, especialmente recomendada pelos médicos para as funções do corpo. Por mais importante que seja a bicicleta, se você se vir caindo de uma bicicleta em movimento, isso indica que o inimigo está empurrando você para baixo de sua glória. Há um problema quando você cai da bicicleta. Espiritualmente, indica que a pessoa está tão possuída que não pode viver uma vida independente. A Bíblia atribui esse tipo de sonho a uma pessoa que cai devido a alguns problemas. A boa notícia, porém, é que a pessoa provavelmente se levantará novamente pela misericórdia de Deus. Muitas pessoas começam a sentir doença, derrota, medo, em sua vida desperta, quando esse ataque é o alvo principal e um sintoma de sonho comum a elas. Quando você está caindo muito de uma bicicleta em movimento, pode estar relacionado à falta de decisão para equilibrar algumas situações da vida. Talvez em suas metas estabelecidas, você esteja com muito medo de tomar uma nova decisão que o anuncie. Quando outras pessoas descobrirem que você não leva a sério sua tarefa, isso pode levar a um atraso na obtenção de promoção ou outros benefícios das pessoas. Sonhos de cair de uma bicicleta, se você for uma mulher grávida, simboliza uma doença precoce, aborto espontâneo ou medo do desconhecido. E isso pode trazer mensagens de tempos difíceis em seu casamento. Talvez você seja um homem e seu sonho continue descrevendo o seu medo de remar na bicicleta. Você pode ter uma alma fragmentada, uma pessoa que não consegue juntar coisas boas. Isso pode não estar perto da verdade. Quando a mente de uma pessoa não consegue se concentrar em nada por muito tempo, é porque ela tem um espírito errante ou instável. Embora, este sonho lhe dê uma imagem clara sobre a operação da feitiçaria. Você pode acabar investindo em algo que não é lucrativo. Um sonho em que você cai em câmera lenta indica preocupação em tomar a decisão certa. Você pode precisar do Espírito Santo para conduzi-lo. Cair de uma bicicleta simboliza os planos do inimigo de empurrá-lo para fora do lugar de suas bênçãos. Talvez você tenha tomado a decisão errada de amigos, parentes, pastores que o fizeram não ser firme em sua determinação. Certifique-se de perguntar ao senhor antes de seguir o curso certo para a sua vida. Alternativamente, este sonho pode indicar que você tem que lidar com as coisas mais devagar, mas com a sabedoria de Deus. No entanto, se você se machucou durante o processo de remar com a bicicleta, é um sinal de alerta que você já pode ter perdido uma oportunidade importante. Nesse caso, você precisa orar para que Deus restaure essa oportunidade. Da mesma forma, se você for solteira e seu sonho estiver associado ao medo de andar de bicicleta, é provável que se depare com um atraso para localizar seu marido de destino. Porque no seu sonho, a bicicleta ou bicicleta é um meio de chegar ao lugar ou país onde seu homem está residindo. Você precisa orar muito pela conexão conjugal. Se você sonha onde o pneu está com defeito ou foi roubado, espere ficar estagnado em uma situação difícil. Se você está andando de bicicleta no mercado, é provável que encontre alguns ataques em sua casa. Sonhar com uma bicicleta batendo em você indica que atualmente você está enfrentando alguns obstáculos e desafios em sua vida e está optando por superá-los sem se preparar e refletir sobre a situação. O sonho também pode estar lhe dizendo para ser mais cuidadoso e calculista em seu próximo curso de ação, portanto, você pode desmoronar. Sonhe em conduzir uma bicicleta em uma vila, casa formal ou antiga escola Se você se viu andando de bicicleta em um vilarejo, casa formal ou antiga escola, então deve orar muito agressivamente para quebrar o ciclo do atraso. Você pode estar preocupado com algo e não consegue encontrar uma maneira de lidar com isso. Esse sonho pode ser qualquer coisa relacionada à sua profissão ou vida pessoal. Você pode estar em dúvida se deve visitar a sua aldeia por causa desse sonho. Se estiver confuso sobre o que fazer, procure o conselho de alguém em quem possa confiar. Existem muitas coisas que não podem permitir que uma pessoa se desenvolva. Um dos possíveis sintomas é uma pessoa operando na escravidão de gerações. Este sonho pode ser uma visão da maldade da casa de seu pai, que está incomodando as pessoas de alcançarem a grandeza precoce ou ganhar prêmios. No entanto, se você sonha em cavalgar até sua aldeia, se está uma foto frequente, então você pode precisar ver um pastor de libertação ou embarcar em jejum e orações pessoais. Às vezes, é provável que os poderes ancestrais o tenham impedido de cumprir seu destino na cidade, exceto em sua jurisdição, aldeia, de maldade. Que essa não seja a sua parte, em nome de Jesus. Talvez você tenha um pai, uma mãe ou parentes de sangue perversos que simplesmente querem que você caia por causa do ciúme. Se isso for verdade, você precisa parar de ficar muito perto deles ou de revelar seus próximos planos ou história de sucesso para eles. Andar de bicicleta em sua aldeia pode ser um sonho em comum. Se você sonha onde está usando bicicleta para carregar cargas na aldeia significa escravidão e adversidade. Na vida, o progresso é um elemento muito importante. Talvez você tenha um sonho em construir uma bicicleta em uma vila, casa formal ou antiga escola se você se viu andando de bicicleta em um vilarejo, casa formal ou antiga escola, então deve orar muito agressivamente para quebrar o ciclo do atraso. Você pode estar preocupado com algo e não consegue encontrar uma maneira de lidar com isso. Esse sonho pode ser qualquer coisa relacionada à sua profissão ou vida pessoal. Você pode estar em dúvida se deve visitar a sua aldeia por causa desse sonho. Se estiver confuso sobre o que fazer, procure o conselho de alguém em quem possa confiar. Existem muitas coisas que não podem permitir que uma pessoa se desenvolva. Um dos possíveis sintomas é uma pessoa operando na escravidão de gerações. Este sonho pode ser uma visão da maldade da casa de seu pai, que está incomodando as pessoas de alcançarem a grandeza precoce ou ganhar prêmios. No entanto, se você sonha em cavalgar até sua aldeia, se está uma foto frequente, então você pode precisar ver um pastor de libertação ou embarcar em jejum e orações pessoais. Às vezes, é provável que os poderes ancestrais o tenham impedido de cumprir seu destino na cidade, exceto em sua jurisdição, aldeia, de maldade. Que essa não seja a sua parte, em nome de Jesus. Talvez você tenha um pai, uma mãe ou parentes de sangue perversos que simplesmente querem que você caia por causa do ciúme. Se isso for verdade, você precisa parar de ficar muito perto deles ou de revelar seus próximos planos ou história de sucesso para eles. Andar de bicicleta em sua aldeia pode ser um sonho em comum. Se você sonha onde está usando bicicleta para carregar cargas na aldeia significa escravidão e adversidade. Na vida, o progresso é um elemento muito importante. Talvez você esteja se sentindo muito velho ou fraco para fazer algo que deveria ter feito no passado. Esse sonho deve ter sido significativo o suficiente para você começar a repreender o espírito dos poderes ancestrais que operam em sua vida. No entanto, se você notou que sua bicicleta era usada para evangelismo, observe isso e indica seu amor pela palavra de Deus. Marcos 16, versículo 15, 16 Se você acordou e viu uma pessoa andando de bicicleta, isso é simbólico. Significa que é hora de fazer a obra de Deus. Talvez você tenha ido de bicicleta a uma igreja, isso geralmente significa seu interesse em servir a Deus em verdade e em espírito. Sonhar que sua bicicleta tinha defeitos em sua casa formal, escola etc, Isso simboliza o espírito de seus ancestrais ou a bruxaria está na verdade causando uma quebra de foco em seu progresso ou ambições. Também pode mostrar que as coisas não estão indo como planejado. Você perdeu o rumo na vida. Você está sendo puxado na direção errada. Você sente que as circunstâncias da vida o forçaram a seguir um curso diferente. Você está permitindo que algo ou alguém fora de você controle sua vida ou situação. Este símbolo tende a se relacionar com a aliança com os lugares escuros da terra. Isso significa que existe um apego entre você e os espíritos malignos. Mas se você eventualmente se mudar da aldeia, isso indica a libertação de todo espírito negativo que atualmente afeta as pessoas em sua linhagem. Então, vamos lá.